Novo projeto de Bloodborne em produção, sim galera, parece que isso está acontecendo, mas definitivamente não é o que você esperava, o que eu esperava, o que nós pensávamos E eu acho que todo mundo que já jogou Bloodborne e gosta do jogo, espera ansiosamente por muitos anos por uma versão nova do jogo, rodando em 60 FPS hoje Mas logicamente isso seria no Playstation 5, mas a Sony não escuta a gente, não traz a versão nova, não lança patch de atualização do jogo nem nada do tipo Bloodborne está preso lá com seus 30 FPS e tudo mais, isso é uma coisa que a gente espera ver um dia ainda E bom pessoal, vazou aí recentemente que o jogo está com uma produção nova, a franquia está com uma produção nova e acreditem se quiser pessoal De um filme, que a Sony está produzindo um filme de Bloodborne galera, vou passar aqui algumas informações sobre esse vazamento Vazou até quem seria o diretor, quem está escrevendo o filme ou algo do tipo E assim pessoal, a gente quando para para pensar, claro, pode ser meio bizarro você pensar num filme de Bloodborne aqui e ali Sei que muita gente está com a expectativa de ter um jogo novo, um Bloodborne 2, uma versão nova do Bloodborne 1 e tal, isso não está acontecendo Mas não seria pessoal a primeira vez que a Sony estaria levando uma franquia de jogo para uma produção de televisão Fez recentemente com Last of Us, já lançou o filme de Uncharted no cinema e tudo mais Inclusive com o Tom Holland trabalhando no filme, um filme que eu particularmente não curti tanto assim Mas não seria a primeira vez que a Sony faria isso, tá? E bom pessoal, segundo esses vazamentos, a Sony Pictures estaria trabalhando aqui com o Lorenzo de Bonaventura Ele seria o produtor do filme Ele já trabalhou em filmes como Transformers, G.I. Joe, Rise of Cobra, The Last Stand, Transformers, Age of Extinction Que acho que é o 4, né? Que eu não lembro se é o bom, porque o Transformers tinha alguns filmes bons, mas os últimos não curti tanto, tá? E ele seria escrito pelo Darren Link Que ele foi roteirista de filmes como Shrek Forever e Shazam E também foi o produtor executivo do Well of Time Enfim, esses são aqui as pessoas que estariam à frente ali, trabalhando nesse filme de Bloodborne, tá? Então assim, isso é rumor, tá pessoal? Isso é um vazamento que saiu recentemente, tal, trouxeram as informações Parece ser verídico, né? Quando você pensa até nesse histórico da Sony Mas é muito doido ver que realmente a Sony não tá aparentemente nem aí para o Bloodborne jogo, né? Que é um game lançado há muitos anos, é algo ali que a comunidade pede há muitos anos Dessa versão nova e a Sony não lança de forma alguma Eu acho que o filme, galera, assim, Bloodborne, ele é um jogo, é um universo, né? A gente pode dizer Que tem coisas já além do jogo eletrônico feito pela FromSoftware, né? É um universo muito rico E eu personalmente acho que daria um bom filme, tá galera? E assim, eu não sei como é que eles iriam criar uma história, se iriam usar uma história base do jogo em si Até segundo esses rumores, parece que a FromSoftware estaria dando um suporte, né? Para o filme em si Mas seria interessante, seria diferente ver um filme de Bloodborne Até porque muita gente já jogou Bloodborne E sequer tem noção da história do jogo Porque a gente sabe que a FromSoftware tem um jeito diferente, né? De contar história Não é uma história padrão Ela tem uma forma narrativa diferente Que você precisa ir atrás dos itens Para procurar, para se inteirar e tudo mais E não é algo tão comum, assim, nos jogos Então como é que seria contar dessa história dentro do jogo? O jogo, o jogo não, né? Do filme O filme seria meio Souls-like, gente O protagonista, ela ia tomar duas pancadas e ia morrer Então assim, é muito doido pensar isso, tá? Porque se eles pegarem Bloodborne, né? Como um jogo, transformar num filme E perder a sua essência Eu acho que vai ser muito difícil, velho Eu não sei se vai ser tão simples Fazer a produção desse filme, não Porque eu acho que muita gente vai Caso ele seja lançado Assistir ao filme com uma expectativa, né? Meio semelhante ao que nós temos nos jogos Então eu tô curioso Eu não sei se vai dar certo Pode ser um pior filme do ano Mas pode ser que seja um filme legal Um filme interessante aí Eu, se fosse escolher entre filme E a versão nova de Bloodborne Óbvio que eu queria o jogo, né? Eu tô sonhando com esse patch novo aí Há muito tempo A gente viu que recentemente Teve um vazamento aí, né? Do Spellbound Que seria o projeto novo Da From Software Trabalhando em um jogo, né? Um jogo ali que traria algo mais próximo ao Sekiro Pelo menos de acordo com os vazamentos Então eles não estão trabalhando Aparentemente em Bloodborne 2 Que é um sonho também da comunidade Acho que todo mundo espera um dia ver aí A franquia Bloodborne E até então, pessoal A gente tá nas mãos da Sony Que é ela que detém os direitos Eu sei que muita gente fala Pô, mas é da From Software Não, galera Bloodborne é da Sony, tá? Assim como Demon's Souls Então não tem jeito A From, ela é desenvolvedora Ela fez o jogo, né? Mas quem tem os direitos do jogo ali Quem colocou aparentemente O principal grana, né? No projeto Foi a Sony Nesses dois projetos Então é por isso que é dela Então assim Não sei o porquê da demora Eu acho que qualquer executivo da Sony Que juntasse um mais um Iria ver que a comunidade clama Por um patch novo de Bloodborne Por uma versão nova E é muito bizarro, né? Essa é real É bizarro Ver que até hoje Eles não lançaram nada Tipo, é muito doido isso Sabe? É um jogo tão bom Que tá preso A uma frame rate base E assim, galera Na época, né? Que o Bloodborne foi lançado Era comum você ter lá Os 30 FPS e tal E você jogava Só que hoje mudou Tipo assim Eu era uma pessoa Que tinha muito uma visão De, ah não Eu jogo em 30 FPS Isso e aquilo Não preciso do 60 Mas quando você passa A jogar no 60 FPS E você se acostuma com isso Você naturalmente vê Que é muito melhor E você vai jogar em 30 FPS Você vai sentir Eu sei que tem muita gente Que fala, ah não vejo A diferença de 30 para 60 Vai jogar então Pega aí, joga uma hora Duas horas de um jogo a 60 Um Souls-like de preferência Sei lá, pega um Dark Souls 3 No PC aí Fica jogando Depois vai jogar lá O Bloodborne no PS4 Tu vai sofrer E eu fiz isso recentemente E você sente, tá? Então é muito doido ver isso Tipo, acho que Se eles lançassem Somente um patchzinho Para o PS5 ali que seja Já ia ser algo fantástico Mas a Sony certamente Iria cobrar por isso, né? E é mais doido Ainda você ver a Sony Lançando aí Remake de jogos Com poucos anos Como o The Last of Us, né? Que teve remake Para o Playstation 5 E um jogo ali Como o Bloodborne Simplesmente travado Preso Ao Playstation 4 Eles fizeram um remake Do Demon's Souls Isso me animou muito Na época, né? Com a Bluepoint Até achei que depois Viria, de fato Uma versão nova Do Bloodborne Mas foi apenas um sonho E além disso, galera Tem um rumorzinho aí Vazamento, né? Um rumorzinho Que a FromSoftware Estaria trabalhando Em um novo exclusivo De Playstation 5 E olha Eu fui atrás assim Da fonte Foi até no Reset Era Lá que eles colocaram E eu fui procurar Fui pesquisar E pessoal Assim Para mim é muito falso Isso aqui Colocaram que no Brasil Um streamer Falou Que a FromSoftware Está trabalhando Um jogo exclusivo Do PS5 Como assim, sabe? Tipo Um streamer no Brasil Quem falou isso? Quem no Brasil Teria informação Lá da FromSoftware Sabe? Streamer Então pra mim É uma informação Muito falsa Assim Não bate com a realidade Eu acho que as outras Informações que a gente Teve dos vazamentos Da From Elas fazem mais sentido Da FromSoftware De fato Está trabalhando Em um jogo novo Nesse Spellbound E tudo mais Mas não creio Que ele seria Exclusivo do PS5 Porque todos os vazamentos Que saíram dele Até então Nenhum Falou sobre ser exclusivo Do PS5 Então vamos aguardando Mas Está aí pessoal Possivelmente Um filme de Bloodborne Está em produção E vocês? Iriam assistir um filme de Bloodborne? Preferiam uma série? Preferiam a versão nova do jogo? Bloodborne 2? Comenta aqui embaixo No campo dos comentários A opinião de vocês Pessoal É isso aí Tamo junto A gente se vê no próximo vídeo Um forte abraço Muito obrigado você Que chegou até aqui Neste momento do vídeo Tamo junto hein A gente se vê no próximo vídeo Valeu Falou E sia Tchau 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 Tchau